Nessa tabela, nessa extensão aqui da tabela, que a gente vai utilizar para preencher os mapas K, quando eu faço a troca para o flip-flop do tipo T, de novo, do D, que era como se fosse essa daqui, a gente fez um exemplo na aula, acho que é retrasada, se eu me engano, não foi? Eu preencho direto a tabela, o mapa K. Mas se eu tivesse um flip-flop do tipo T, eu teria que preencher uma tabela auxiliar que ela verifica o dado dela, quem está na entrada T relativo a cada flip-flop. Perfeito? E como é que eu sei quem é que tem que estar na entrada? Eu me faço a pergunta, se eu quero mudar desse bit para esse bit, quem tem que estar na entrada para que isso ocorra, né? A gente sabe que o flip-flop T, quando eu tenho uma permanência no bit, quando o bit é igual, a entrada tem que ser zero, e quando o bit muda é porque a entrada do T tem que ser um, não é verdade? Então, na aula passada ainda, a gente preencheu essa tabela com base nessa permissa. Então, o que é que acontece? A gente vai preencher agora os mapas K daqui, da mesma forma que a gente preenchia da tabela original, só que como um flip-flop do tipo T, eu tenho que responder a pergunta de quem vai estar na entrada T2, T1, T0, e se fossem os três flip-flops, tá certo? Uma vez que eu botei só esse flip-flop aqui do tipo T, que implementa o S2, eu vou preencher esse mapa K aqui de T2, que é o bit mais à esquerda dessa informação. Tudo bem? Até aí, vocês estão acompanhando, galera? Sim ou não, pessoal? Jóia. Então, vamos preencher, né? Essa tabela a gente já fez na aula passada, ficou para vocês fazerem em casa, não lembro que ele falou que realizou aí os mapas K, mas como foi solicitado que a gente preenchesse para conferir, vamos lá, S2 de T, S1 de T, S0 de T, X de T, perfeito? E ele vai dizer quem é que é o valor de T2 de T, ou seja, é a entrada do flip-flop T responsável pelo bit 2 do estado, né? Esse aqui é o bit 0, bit 1, bit 2, perfeito? Então, a gente vai achar essa expressão aqui através do mapa K. Então, é um mapa K de quatro variáveis, algo muito tranquilo para vocês. Beleza? Aqui eu tenho, de novo, né? As variáveis 0, 0, 0, 1, invertido aqui no final, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Beleza? Então, vamos lá. Que informação que eu vou botar aqui, galera, baseado naquela tabela? Vou subir aqui a tabela. Que é essa informação aqui, ó? No S2, S1, 0, 0. S2, S1, 0, 0. S0, 0. S0, 0. E X, 0. Essa informação é essa daqui, ó. É esse 0 aqui. Todo mundo concorda, pessoal? Então, vou preencher aqui, ó, 0. O 0, 0, 0, 0, 1, pessoal. Qual o valor? Vamos lá. Cadê, pessoal? Vocês estão aí ainda? 0 também. Boa, né? O 0, 0, 1, 0 também vai ser 0. E o 0, 0, 1, 1 também vai ser 0. Perfeito? Está correto aí, galera? Foram esses quatro aqui, ó. Joia? Vamos, então, para o 0, 1, 0, 0, né? O 0, 1, 0, 0 é 0. O 0, 1, 0, 1 é 0 também. O 0, 1, 1, 0 é 0. E o 0, 1, 1, 1 é 1, né? Perfeito? Está correto aí, galera? Confere com o de vocês. Pronto. O Lucas já se adiantou, ó. Já está pensando... Se ele tem pouca quantidade de uns, basta eu olhar onde são os uns e depois eu preencho direto onde são os zeros. Tudo com zero. Boa. É uma ótima forma. Mas lembre-se que tem o don't care, não é verdade? Então, a gente não pode esquecer esse don't care, tá, pessoal? Estou fazendo aqui de um por um. Como o colega de vocês solicitou, a gente está fazendo de forma mais lenta, mais compassada. Vai para o meu entendimento. Mas essa abordagem do Lucas, normalmente, é o que eu faço. Como eu vejo aqui que tem bem pouquinho uns, né? Só tem aqui. E aqui, né? Eu preencho os uns, o resto é zero. E eu sei que a minha fileira de don't care é no um em um, né? Onde não tem o estado aqui. Só foi até o um zero. Beleza? De S2, S1. Então, vamos continuar. Né? S2, S1 com um em um é um estado que não existe. Então, é don't care, né? Essa fileira aqui é toda de don't care. E o 1, 0, 0, 0 1, 0, 0 é esse aqui. O 1, 0, 0, 1 é esse aqui. O 1, 0, 1, 0 é esse aqui. E o 1, 0, 1, 1 é esse aqui. É isso? Então, como o Lucas falou aí, só vou ter um aqui. E o restante é zero, não é isso? Bateu com o de vocês aí, galera? Ou não? Deu certo? Quem é essa expressão então aí, galera? Eu pego essa quadra aqui. É verdade? Hein, pessoal? Não, pelo amor de Deus, essa quadra não vai adicionar nada, só com o Don't Care. Eu tenho que utilizar o Don't Care para aumentar o tamanho dos subcubos dos minteiros, né? Que pertence um. Eu tenho aqui apenas dois subcubos, né? Esse aqui. E esse aqui. Na verdade, infelizmente não dá para fazer nenhuma quadra. São duas duplas simplórias. Opa, já está no verde, eu vou fazer aqui. Quem é a expressão dessa dupla aqui, galera? Fale aí para mim. A expressão dessa dupla aí é S2 de T, né? S0 de T, X de T. Está correto? Boa. Estou vendo que você já botaram aí. A gente já colocou aí, né? A dupla de vermelho. Quem é? Quem é? De vermelho eu tenho... Perdão, S2 não, né? S1 de T. S0 de T. X de T. É isso? Correto? Então, essa expressão aqui, ó. T2, ela é formada por uma O entre essas expressões, né? Daqui. Ou... Opa. Deixar aqui no canto. Só copiar, não vou recortar não, tá? Ou... Essa outra expressão aqui, né? Então, como ficaria o circuito aqui, ó? Caso a gente usasse esse aqui, T2. Caso a gente usasse esse aí, né? Para o bit S2 do estado, a gente usasse um flip-flop T. Como é que ficaria aqui esse circuito? Entende? Gente, uma porta O de duas entradas, não é isso? Vou botar uma porta O aqui de duas entradas. Eu tinha salvado a porta O aqui em algum canto, mas não sei mais. Onde é que ela está. Vou pegar a da anterior aqui que eu tinha. Será que cabe ele apertadinho aqui? Posso tentar. Mas eu vou botar ele aqui para cima. Então, ó. Uma porta O, nesse caso, só com duas entradas, né? Perfeito? E essa porta O de duas entradas, nas entradas dela tem uma porta end, tem duas portas end de três entradas, né? Diminuir aqui. Então, vamos lá. Nessa porta end aqui, a primeira, eu vou botar o verde, né? A expressão de verde. Que foi... A gente calculou o primeiro aqui. Vou botar aqui para dizer que é a expressão de verde, tá, galera? Então, ó. Então, na entrada dela... Opa! Essa porta end é de três entradas, né? Então, a gente faz, ó. Isso aqui. Pronto. Essa expressão é S2, S0, X, né? Perfeito? Então, ó. S2 é esse aqui, ó. Eu não tenho aqui nenhuma expressão derivando do S2. Temos do S2 barra, né? Do S2 não, né? Então... Diminuei um pouquinho aqui. Será que eu consigo encaixar aqui? A gente consegue. Tá razoável esse tamanho, pessoal, para vocês enxergarem aí? Então, vamos lá, ó. S2. Joy. S0. S0 a gente já usou, né, ó. Pô, a gente usou S0 barra, ó. Se fosse o S0, eu já puxava daqui direto. Vou ter que puxar daqui do começo, mas não tem problema, não. S2, né? S0. S0. E o X, né? E o X, né? Perfeito, pessoal? Tá correto aí? Confere. Na segunda int, que é o de vermelho, quem são as entradas? S1, S0 e X, né? Também são três entradas. E aí eu pego... X, né? S1, esse cara aqui, ó. Então, posso pegar daqui direto. X, S1, faltou só o S0, né? Será que a gente pega o S0? A gente já pegou esse aqui de cima, né, ó. Jóia? Deu certo aí, pessoal? Conferiu aí com um de vocês? É difícil? Foi difícil, pessoal? Como eu falei, é a nova matéria velha, porque o preenchimento, a construção do circuito é a mesma. O único dado novo foi que você teve que fazer essa tabela auxiliar. Diagrama de estado, a gente já tinha feito. Foi questão da aula anterior, ó. Aquele contador de 0 a 5. Onde a gente aproveitou para colocar que o estado era igual a saída, né? E a gente pegou uma máquina de mu, que é uma máquina mais simples. Vocês lembram disso? Quem estava presente aí na aula? A gente explicou até, ó, com aquele conjunto, né? Toda máquina sequencial, na sua forma canônica, você pode representar na forma da máquina de mille, né? Em algum subcaso, você tem uma máquina de mille simplificada, que é a máquina de mu. Beleza? Ah, você cria um print? Deixa eu voltar aqui. Dá certo aí, Gabriel? Foi? Jóia! Aí eu pergunto para vocês, ó. Esse daqui é porque a gente trocou esse flip-flop aqui de um D para um T. Perfeito? Deixa eu perguntar. E se eu trocasse esse flip-flop D aqui, ó? Para um flip-flop SR? E aí? Dá para fazer? O que é que faz? O que é que muda? Vou mudar isso aqui, né? Porque veio de lá. Botar o nome que a gente usa, preset, click, para não confundir, tá? Sim, ia mudar a expressão. Mas como vai mudar? Eu pego dessa tabela aqui? É isso? Certo ou errado? Pronto. O Thalisson colocou. Todo mundo concorda com ele? Eu tenho que fazer uma nova tabela. Porque essa tabela aqui é a mudança, considerando o flip-flop do tipo T. Eu tenho que observar a tabela com a mudança para o flip-flop SR. Perfeito? Vocês entenderam, galera? E como é que eu construo essa tabela? Da mesma forma que a gente construiu o dado T. Quem tem que estar nas entradas SR daquele flip-flop para que quando a transição ocorra, eu tenha ela do jeito que a tabela manda. Beleza? O diagrama de estados, Gabriel, a gente já utilizou para preencher essa tabela original aqui, ó. Então, sim, tudo se baseia no diagrama de estados. Essa tabela é do diagrama de estados. Perfeito? Ah, do flip-flop. Pronto. É o que eu já vou falar. Se você é muito íntimo do flip-flop, ou seja, já domina o funcionamento do flip-flop, de cabeça, você consegue preencher essa tabela. A gente fez isso com o flip-flop T, porque o flip-flop T é muito simples. Mas o flip-flop JK, o flip-flop SR, podem ter algumas coisas que você pode se esquecer e que o diagrama de transição do flip-flop lhe ajuda a preencher a tabela. Quer ver? Deixa eu fazer aqui para nós. Vou aumentar um pouco aqui, para a gente fazer a nova tabela, né? Então, eu vou copiar essa primeira tabela aqui, ó, para a gente fazer a tabela do flip-flop com o flip-flop SR. Veja só. Quando eu tenho essa tabela para o flip-flop SR, eu tenho uma particularidade. Essa particularidade, qual é? Opa. Eu vou ter que fazer um maior número de mapas K. Por quê? Veja só. Anteriormente, o flip-flop que eu estava me baseando, quando era o D, ele era uma variável binária só. Agora, o SR tem duas variáveis binárias. Eu tenho que projetar quem vai ser o próximo estado, que vai se atualizar daqui para cá. Mas, para esse estado obedecer, eu tenho que dizer quem vai estar ligado em duas variáveis binárias. Então, para aquele bit de estado, eu preciso de dois mapas K. Preciso do circuito que vai estar conectado no S e do circuito que vai estar conectado no R. Tudo bem? Fez sentido? Pronto. Pronto. Beleza. Então, veja só. Aqui, no cabeçalho aqui, vai ser a mesma coisa. As entradas para aqueles estados que eu já vinha delimitando, né? De boa. Aqui no meio, são duas entradas possíveis. E vou estender essa tabela aqui. O que eu quero pegar é a transição do flip-flop SR. No entanto, em cada célula aqui agora, dessa nova tabela, a informação que vai ter vai ser o seguinte. Ele vai ter a informação do R0 porque é o bit responsável pelo bit 0. Então, eu chamei R0. R0 de T. S0 de T. Está certo? Opa. Aqui eu usei o contrário. R2, S2. R1, S1. R0, S0. R2, S1. Lógico, seguido da saída. Que a gente viu que não muda, né? Deixa eu pescar aqui a saída desse. Pronto. A gente viu que não muda, né? Saída permanece igual. Tudo bem? Como o Gabriel falou, a gente tem a maior quantidade de mapas K. Mas será que tem alguma vantagem? Veja só. Antes da gente preencher aqui, eu quero que vocês me relembrem como é o diagrama de estado do flip-flop SR. Vocês lembram? A gente fez em sala. Temos dois estados, né? Onde K é igual a 0. E K é igual a 1. Não é isso? Perfeito? Tenho transições de 0 para 1. Opa! De 0 para 1. De 1 para 0. E dentro dos próprios estados, né? De 0 para 0. É igual. De 1 para 1. Perfeito? Perfeito? Tranquilo? Vocês lembram? Quais são as informações que estão nessas transições, pessoal? A gente construiu isso aqui. S e R. Não, os valores em binário. Pronto. O Jonas está começando aí. Lembre-se que a tabela... Como é a tabela do SR, pessoal? R e S, né? Não está certo. S e R. Quem é essa tabela aqui? Quem é essa tabela aqui? Quem é anterior aqui, né? 0, 1, zona proibida. Não é isso? Então, aqui, ó. Se eu estou no estado 0 e quero mudar para o estado 1, o que é que acontece? A única opção que eu tenho, quem é, pessoal? S1, R0. Não é isso? Perfeito? Se eu estou no estado 1 e quero ir para o estado 0, a única opção que eu tenho? S0, R1. Não é isso? Opa. Não é isso? Mas, se eu estou no estado 0 e quero permanecer no estado 0, eu posso colocar o 0, 0 ou o 0, 1. Todo mundo lembra disso? Então, qual é a informação que vai estar naquela setinha, galera? Vai estar nessa setinha aqui, ó. As duas, a gente simplificou isso, Thales. Não sei se você lembra, né? Aqui vai estar, ó. 0 e don't care. Se o S for 0, independente do valor do R, se eu estou no estado 0, eu vou permanecer no estado 0. Perfeito? Vocês lembram disso aqui? E aqui no 1? Se eu estou no 1 e quero permanecer no 1? Don't care 0, não? Pronto. Perfeito? Vocês lembraram disso? Se você conhece bem o flip-flop, você não precisa disso para se lembrar dessas transições aqui, ó, do don't care. Por quê? Esses don't care vão aparecer aqui nessa nossa tabela. Se esses don't care vão aparecer nessa nossa tabela, eu vou ter mais possibilidade de simplificação no mapa K, que vão dar circuitos menores. Vocês estão entendendo? Então, ele é mais trabalhoso, mas é provável que dê um circuito mais barato. Ficou mais ou menos claro? Vamos ver. Vamos preencher essa tabela aqui. Vocês querem tentar preencher essa tabela? Vocês não estão sabendo nem para onde é que vai. 5 minutos? Beleza. Mas vocês têm que fazer, galera. Vamos lá. Só preencher a tabela. Só preencher essa transição aqui, ó. Tentem aí. Tentem aí. Tentem aí. Amém. 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 É, a gente está fazendo um exercício agora. Não, algum aviso não. A gente não passou nenhum aviso não. Pode ficar tranquilo. Pronto, é isso. O Valfrido está gravando para a gente. Só para quem chegou agora, é continuação do anterior, Matheus. A gente agora está resolvendo, colocando o flip-flop do tipo SL, ao invés do T. Está certo? Só para quem chegou depois e ver que não está com o ícone gravando aí do meeting, né? O meeting bloqueou a opção de gravar para nós aqui da UFC, não é isso? O drive, eu acho que ainda está com o tamanho lá, mas ele já bloqueou aquelas opções aí já do meeting. Então, eu pedi para um colega da gente, o Valfrido ofereceu para gravar, eu estou tentando gravar aqui através da minha tela. Depois eu vou observar qual é a melhor qualidade da gravação para disponibilizar para vocês. Está certo? Então, a gente atualmente está fazendo esse exercício aqui, que é fazer aquela tabela de extensão do mesmo jeito que a gente fez com o flip-flop, até agora com o flip-flop SR. Porque a minha intenção aqui agora é usar aqui no bit S0 flip-flop SR. SR, perfeito? Então, vamos lá, a gente deu cinco minutos, vou resetar esse tempo aqui, ó. Mais cinco minutos. Pronto, já vinha gravando algumas, o que está esperando essa limitação, menos mal. Até aquela última, pelo menos ele sinalizou que ele gravou. Mas mesmo assim, quando terminar a aula hoje, eu vou dar uma olhada se aquela gravação está disponível e tentar colocar para vocês. Aí, eu já verifico essa de hoje como ficou e peço ao Valfri de uma forma de a gente compartilhar o vídeo dele. Porque às vezes o meu áudio pode ter ficado ruim, o áudio dele pode ter ficado melhor. A caso preciso. Obrigado, Matheus. Eu já agradeço. Pois não, Luísa? Estou só falando aqui, atrapalhando vocês fazerem o exercício. Façam o exercício, pessoal. Pelo amor de Deus, fique só me escutando, conversar miolo de pote aqui, não. Gente, a próxima posição seria amanhã, tá certo? Mas, quando chegar no final da aula, eu vou começar com vocês. Eu quero colocar para segunda-feira para tentar resolver esse problema na gravação. Porque se ficou uma merda a gravação aqui de hoje e amanhã, por exemplo. Vai que a internet do Valfrida aí que está ajudando a gente não está funcionando. Eu fico com receio de dar aula e não poder gravar. Então, eu estou achando que eu vou adiar para segunda-feira para ver se eu consigo trabalhar no final de semana. E se vê um software razoável o suficiente para poder disponibilizar para vocês de maneira offline. Mas, lembrando, em última instância, se tudo der errado e ninguém conseguir gravar nada, a gente tem as aulas de mais de anterior. Aqueles que faltaram vão poder acessar. Tá certo? O OBS, Matheus, já me deu muita dor de cabeça. Eu já tentei instalar antes, bem no começo da pandemia. O primeiro software que eu tentei foi o OBS, gravando a partir do Skype, se eu não me engano. Não consegui. Dei um problema com a minha placa de vídeo, não conseguia. O Valdemir sugeriu aqui o a PowerSoft grava sem precisar instalar. Muito interessante. Já vou procurar para ver se a gente consegue fazer então por ele. Já sugeriram aí também o Microsoft Teams aí. Disse que é mais simples, mas eu vou... Confesso que além, é lógico, da opção da gravação, tem a curva de aprendizagem, de compartilhar a tela e tal. Vou dar uma olhadinha. O Valdemir já até colocou aqui o software. Vou salvar para que a gente possa dar uma olhada. Joia? Mas, galera, façam o exercício. Eu não sei nem quanto tempo está. Cadê o tempo aí ou não? Alguém já fez? Vou perguntar logo assim. Estão fazendo? Tá, beleza. Vou resetar os cinco minutos, então, até no meu aqui. 14h37. Vai lá. Vai lá. Tá, beleza. Tchau. Amém. 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 E aí, galera? Conseguiram? Deu certo? Gabriel disse que fez, mas achei que tá errado. Te corrijo, Gabriel. Importante se sentar. Quem mais? Jefferson disse que se enrolou. Vou tentar preencher aqui, galera. De novo. O Z não vai mudar, né? Então, a gente vai pegar esses três primeiros bits. A primeira informação que a gente tem é que quando eu preencher aqui não serão só 3 bits, serão 6, né? Que eu tô considerando essa nova tabela como se todos os flip flops fossem SR. Tá certo? É lógico, é lógico que aqui eu tô mudando só o flip flop zero. Então, só vai me interessar os dois mais da direita. Mas, eu vou ensinar vocês a fazer a tabela pra qualquer flip flop ou se todos os flip flops fossem SR. Tudo bem? Então, me ajudem aqui a preencher, ó. Vejam só. Vamos lá. A informação que eu quero colocar aqui agora, nessa primeira célula. Quem tem que estar na entrada R2 e S2 do flip flop para que o bit de estado S2 se torne zero. Zero. Perdão. Saia de zero e permaneça em zero. Quem teria que estar na entrada SR do flip flop? Aí você veja, ó. De zero pra zero, né? É essa situação aqui, não é? Então, os bits R2 e S2 tem que ser zero e do onde quer. Perfeito? Pessoal, me desculpe. Show. Aqui, ó. Eu botei RS e é SR, tá? A sequência desse cara aqui, ó. A gente colocou aqui SR e eu escrevi aqui, ó. RS. Vamos mudar pra ficar mesmo, pra gente não se confundir tendo que inverter isso. RS2 e T. Vou diminuir também da fonte. E, perdão, eu só vou deixar nesse mesmo padrão pra que não aumente a dificuldade pra quando vocês forem entender o preenchimento. Pronto. Aqui fica 1 e 1, 0. Pronto, então. Dessa forma, tá no mesmo padrão que tá no diagrama de status que a gente fez. A gente pode preencher direto. Joia? Então, vamos voltar. Se eu estou em zero, né? Perdão, se o meu bit S2 é zero e ele tem que permanecer em zero, as entradas S2 e R2 do flip-flop 2 tem que ser zero e de onde quer. Então, eu venho aqui e coloco, ó. Zero e de onde quer. Beleza? Perfeito? S1 tava em zero e tem que permanecer em zero. Então, quem tem que estar nas entradas S1 e R1, galera? A gente já viu, no S2 é o mesmo caso, né? Zero e de onde quer. Beleza. Só vou copiar aqui, então, ó. Zero e de onde quer. Perfeito? Deixa eu aumentar o espaço aqui, senão não vai caber. E o S0 também é de zero pra zero, né? Já sabe, zero e de onde quer. Perfeito? Lembrando, o X, ou perdão, o Zs permanecem o mesmo. Ficou claro, galera? Quem acertou essa primeira célula? William acertou. Alguém mais? Talisson também. Gabriel também. Olha aí, homem de pouca fé. Vamos preencher essa segunda célula aqui? Nessa segunda célula, ó. O S2, de zero, tem que permanecer em zero. Opa, a gente já viu. Zero e de onde quer. O S1, o S1, zero, permanecer em zero. Opa, essa aí tá mole. Zero pra zero, a gente já tá até decorando, né? Zero e de onde quer. Por último, mas não menos importante, o S0, ele tem que passar de zero pra um. Beleza? De zero pra um, ó. De zero pra um, é um e zero. Então, o último aqui, ó. Um zero. Perfeito? De novo, o Z continua o mesmo. Ficou claro? É difícil isso aí, pessoal? É trabalhoso, mas difícil não é, né? Nessa célula aqui, quem é? Me ajudem aí. Quem seria aí os seis bits? Opa, o último é zero e do onde quer, pessoal? Olha, o último é de um pra um, né? De um pra um, é do onde quer e zero. Perfeito? Cuidado. Pronto. Vocês tinham colocado certo, meu perdão. Então, esse aqui, ó. De zero pra zero, é zero do onde quer. De zero pra zero, é zero do onde quer. E de um pra um, é do onde quer e zero. Perfeito? De novo, o Z continua igual. O valor da variável de entrada muda. Porque muda o estado. A variável de entrada, ó, muda o estado. Então, a transição vai mudar. Não é isso? E isso pode ser visto claramente, ó, no diagrama, né, ó. A variável de um faz ele transitar de estado. A variável de zero faz ele permanecer no estado. Então, muda sim. A gente sabe que o próximo estado depende do estado anterior, então dos S's e da entrada. Perfeito? Vamos lá. Essa próxima célula aqui, pessoal, dá quanto? Em? Ó. Zero pra zero é zero do onde quer. Zero pra um é um zero. E um pra zero é zero um, não é isso? Todo mundo confere. Zero do onde quer. Um zero. E zero um um. Perfeito? O Z continua igual. Tudo bem? O próximo. Zero do onde quer. Do onde quer e zero. Zero do onde quer, não é isso? É isso, galera? O seguinte aqui, ó. Eu não vou copiar o Z aqui, tá? Vou deixar pra copiar tudo no final. O seguinte. O que é? Zero do onde quer. Do onde quer e zero. Não é isso? E de zero pra um é um zero. É isso? Confere, galera. Além do Jefferson, o Thales. O Thales, o que colocou aí. O resto de vocês estão conseguindo entender, pessoal? Fico preocupado. Não é só as mesmas pessoas que estão participando. Cadê o resto da galera? O que ele disse que tá batendo? Jóia. O Valdemir também? Boa. Quem mais? Quem mais chegou a fazer? O Paulo disse que tá dando pra entender. Gabriel, ó. O Gabriel disse que tá tudo certo. Quem duvidava que tinha acertado. Essa célula aqui. Zero do onde quer. Do onde quer e zero. Não é isso? Do onde quer e zero. A seguinte. De zero pra um é um zero. Não é isso? De um pra zero é zero um. E de um pra zero é zero um. Confere, pessoal. Zero pra um é um zero. De um pra zero é zero um. De um pra zero é zero um. Boa. Confiram, pessoal. Por favor, pra encerrar alguma coisa. A gente já corrige aqui na hora. O próximo. O próximo é. Do onde quer e zero, né? Zero do onde quer. Zero do onde quer. É isso? O seguinte. Qual é o seguinte? Do onde quer e zero. Perfeito? Zero do onde quer. E de zero pra um, zero. Correto? Ou não? A última aqui. Do onde quer e zero. Zero do onde quer. Do onde quer e zero. Perfeito? A próxima. De um pra zero. É zero um. De zero pra zero. É zero do onde quer. E de um pra zero. É zero um. Deu certo? O Z é o mesmo aqui, tá, pessoal? Me poupem por gentileza o trabalho de copiar. Pode ser? Vocês me permitem essa indulgência. Obrigado. Então, olha só. Eu quero substituir só aqui, ó. Eu quero o circuito só relativo ao bit zero. Onde é que vai estar a informação aqui? Quais são os bits relativos ao R0 e o S0? Hein, pessoal? Vou usar pra preencher no mapa K. São os dois da mais da direita que responsáveis pelo estado, né? De verde, ó. Todo mundo consegue enxergar isso, ó. Que é o S0 e o R0? Faz sentido, galera? Pois então, vamos fazer o mapa K aqui de... Posso, Gabriel? Ó, veja. No circuito aqui que eu tô propondo, eu quis substituir não todos por flip-flop SL. Apenas o do bit zero. O do bit S0. Tá certo? Então, só na transição de S0 de T mais 1 pra S0 de T é que eu tenho... Puxa, pensei que parou de gravar, mas não parou, não. Perdões, pessoal. Recomar o raciocínio. Então, só no bit zero do estado é que eu tenho aqui a presença do flip-flop RS. Aqui eu fiz a tabela como se fosse pra todo mundo. Então, eu quero agora buscar o circuito que vai estar ligado nesse flip-flop aqui. O circuito que vai estar ligado em R chamado R0, né? Porque é do bit zero. E o S0. Nessa ruma de informação que tem aqui. Onde é que estão os bits R0 e S0? Veja, a gente colocou até na célula aqui, ó. São os mais da direita aqui, ó. Perfeito? Então, quando eu for preencher o mapa cá, eu vou preencher com esses bits aqui, ó. Tudo bem? Ficou claro agora, Gabriel? Beleza. Então, ó. Eu vou fazer aqui o S0 e vocês fazem o R0. Pode ser? Fazer aqui o S0. O S0, ele também depende de S1, S2, S1, S0 e X, né? Perfeito? Pronto. Como sempre, zero, zero. Zero, um, 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 zero. Opa. Meu perdão, a gente tem uma dúvida aqui. Eu vou fazer aqui o de S0 e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem o de R0. Pode ser? Então, preste atenção aqui. Só para garantir se tem alguma dúvida no preenchimento. Não faça agora, não. Tudo bem? Pronto. Aqui também, ó. Zero, zero. Um, zero. Beleza? Então, ó. No S0. Nessa tabela nova aqui, o bit S0 é esse aqui, ó. Ó. É esse. É esse. É esse. Esse. Esse daqui é essa informação aí do mapa K, ó. Perfeito? Tranquilo? Então, o que é tempo? Ah, o Lucas disse que... É, Lucas, eu vou pedir licença para não ter que repetir tudo. Tá certo? Mas considere que a tabela preenchida ajude aqui a gente a preencher o mapa K. Né? Então, vamos lá, ó. No... No... No S. S2, S1, 0, 0. S0, 0. X0, né? Então, é no 0, 0, 0, 0, né? A informação é essa daqui, né? Perfeito? Eu boto aqui zero. Tudo bem? Da mesma forma que no flip-flop T, ó. Então, aqui é zero. Então, aqui é zero. Quem é essa informação aqui, galera? Hein? Exato. Um. Perfeito. Perfeito. Essa informação aqui... Don't care. Todo mundo enxerga. Essa informação aqui, ó. É essa daqui, ó. Esse cara aqui é esse aqui. Perfeito? E a última dessa linha é 1, 0, né? Ó. Perfeito? Então, essa linha é 0, 1, 0, do que a gente quer. A próxima linha. Quem será? Hein, pessoal? A próxima linha aqui, ó. Vai conter quem? Opa! Já colocaram 0, 1, 0, do que a gente quer. Exato, ó. 0. Aqui. 1 aqui, né? Do que a gente quer. E 0, né? Então, vamos lá. 0. 1. Do que a gente quer. E 0. Não é isso? Tá correto, pessoal? Bateu aí com o de vocês? 3, 0, 1. Do que a gente quer. E 0. Tá correto. Beleza? Essa linha aqui, ó. A gente sabe que é todo mundo don't care, né? Por que mesmo, hein? Ah, essa linha aqui é todo mundo don't care por causa desse don't care aqui, né? Isso? Do 1 aqui, ó. E essa linha tem esse 1. Tá correto, pessoal? Não. Não tem nada a ver isso, né? Esse don't care aqui vem da nossa especificação do estado, né? Que não tem um estado possível que assume os valores de S2 e S1, ambos sendo 1. Pronto. Como o William colocou, pela definição do problema, Jorge. Vocês estão... Vocês estão afiados. Vocês estão ligados. E essa última linha aqui, quem é? 0, 1, don't care e 0 de novo, né? É isso, pessoal? Tá correto? 0, 1, don't care e 0. É isso, galera? Pronto. Então, veja só. Como a gente usou o flip-flop SR, olha a quantidade don't care que tem. Perfeito? Ele me permitiu, ó. Eu já vim aqui direto, sapecar uma quadra. Então, apesar de ter que trabalhar um pouquinho mais, o circuito vai dar mais simples. Quem é o circuito dessa quadra aqui? A de rosa. Quem é o circuito dessa quadra aqui, galera? 0, S0 de T, S0 barra de T, X de T, né? É isso, ó. Então, veja só. O circuito que vai estar ligado aqui, ó. Nesse S, ele vai conter apenas uma porta-end de duas entradas. Simples, né? Então, veja só. Quando a gente usou o flip-flop, olha o tipo de circuito que a gente tava tendo, ó. Quando a gente usou o SR, o meu circuito vai dar pura e simplesmente isso aqui. S0 barra, né? Opa, esse 0 barra tá bem aqui, né? E o outro é? X de T. X de T, esse bem aqui, né? Ó, o X de T. Vocês entenderam a vantagem? O Cláudio fez uma pergunta. Sempre vai ser menor? Quero que vocês respondem. E aí, se a sempre vai ser menor? Note, pessoal, não posso garantir que sempre. Mas o que é que eu vi? Esses don't care aqui, ó. Eles vão povoar toda a minha tabela verdade e, consequentemente, todo o mapa K. Um mapa K que tem uma maior quantidade de don't care, é mais provável, é mais provável, não significa que seja obrigado, mas é mais provável que tenha uma maior possibilidade de simplificação. E quando tem uma maior possibilidade de simplificação, é menor. Vocês entenderam? Se eu fizesse com o JK, vocês lembram o que é que acontece aqui com o JK? Aparece outro don't care. Tem mais don't care ainda. Perfeito? Lógico, como o Gabriel falou, no fim vai depender do problema. Tranquilo? Vocês são capazes de fazer, então, agora o do R0, pessoal? O circuito? O Gabriel pegou. Por que o S1, S2, o S1, R1, S2, R2 está usando flip-flop tipo T? Porque eu queria ensinar para vocês no tipo T. Foi por isso. Mostrei mais de um flip-flop. Só por isso, Gabriel. Com essa tabela aqui, você pode fazer todo mundo com o SR. Mas o que é que eu fiz? A gente fez um exemplo aqui, ó. Primeiro com o D. Aí eu mantive, né? Depois eu fiz com o T. Então, eu peguei só para esse circuito. E depois eu fiz com o SR. Peguei só esse circuito. Dessa forma, vocês têm a maior possibilidade de exercícios. Eu tentei fazer a maior diversidade de exercícios para vocês. Se eu tivesse feito todo mundo com o SR, e aí não tivesse mostrado o T, vocês iam ficar chateados comigo, se na prova caísse o T, não é verdade? Nesse caso aqui, ó. Eu fiz, digamos assim, da pior forma possível, né? Cada bit com flip-flop diferente. É da forma mais difícil possível. Com essa tabela aqui, eu podia fazer todo mundo, todos os três com SR. Nesse caso aqui é o menos significativo, Jefferson. Olha, ó. Ele só tá no S0, ó. No menos significativo. Beleza? Façam aí o S0, que é essa informação desse bit aqui, ó. Mais à direita. Beleza? Quanto tempo vocês querem para fazer o mapa caia ou circuito? Tem gente que já botou, né? Cinco minutos. Vamos lá. Tchau. Posso, William? Quando tu fala subir é assim? Isso, pra ver a tabela toda. Pronto. Pronto. Deve deu certo aí? Sim, sim. Tá ótimo. Joia. Tchau. 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 Quando chega lá que você tem três ou quatro porta-lojas, que ao invés de aí só ter uma, o que você preferia fazer? Gente, como a maioria de vocês já terminou, podemos montar aqui. Deixa eu ver, precisa fazer esse mapa cá, pessoal? O que vocês acham? Precisa fazer esse último mapa cá aí? O circuito, né, que foi conferido aí pelos colegas, é S0X de T, né? Então, de novo, só uma porta-end de duas entradas. Pode amarelo aqui. Uma porta-end de duas entradas. Perfeito? Onde, numa S0, né, ó. E na outra, o X, que já está aqui. Simples, né? E aí, de novo, eu pergunto. Uma galera que está fazendo as práticas lá na bancada, né? Gastando o couro do cotovelo em cima da bancada. É fácil montar? Eu prefiro projetar. Perder o tempo projetando e montar menos. É, porque montar não é fácil. Então, é a vantagem desse flip-flop. Você dobra a quantidade de mapas cá que você tem que fazer para cada bit de informação. Mas, em compensação, os circuitos, ó, são muito menores. Perfeito? Ficou claro, pessoal? Aqui. Esse nosso processo. Da mudança do flip-flop. Como tarefa de caso, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer a implementação da mesma máquina, só que agora utilizando três flip-flops JK. Tudo bem? Anotem aí. Vocês vão repetir o exercício, só que agora utilizando apenas flip-flop JK. Mesmo lógico, exato. A única coisa que muda é que quando você for preencher a tabela, auxiliar aqui, né? Você vai consultar o diagrama do flip-flop JK. Se você já tiver de cabeça, né? Você viu que quando a gente começou a preencher a tabela, a gente já tinha algumas transições de cabeça. Não foi isso? Quando você fizer dois, três, quatro exercícios, você não vai precisar mais nem disso aqui. Você já vai preencher direto. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Ficou claro até agora? Temos alguma dúvida aqui nesse exercício? Podemos avançar? Então, vamos lá. Uma vez que a gente aprendeu a mudar o flip-flop, a gente é capaz de implementar qualquer circuito sequencial, né? A gente disse que implementou um contador, né? Em sua forma canônica. No entanto, algumas aplicações têm características particulares, que quando você vai projetar, você vai ter que levar em consideração. Por exemplo, alguns não levam em consideração entradas. As transições são marcadas apenas pelo clock. Então, nessa entrada aqui, por exemplo, você não tem uma variável de entrada. Ela é don't care aqui. Eu sempre vou fazer essa transição quando eu tenho um clock. Eu não tenho outra opção. Esses circuitos, nessa situação aqui, é como se não tivesse essa entrada. São casos particulares, específicos. Perfeito? Esse circuito é mais fácil ou é mais difícil de implementar, pessoal? O que é que vocês acham? Mais fácil, né? Por quê? Todos os mapas K não vão ter influência de X. Vão ter a influência apenas do estado anterior. São mapas K menores. Perfeito? Em alguns outros casos, as especificações de estados não podem ser levadas em conta as binarizações padrões que a gente usa. O que é isso? Com a menor quantidade de variáveis binárias. A aplicação em si exige uma definição de estado particular. Vocês são capazes de dizer uma aplicação desse tipo, pessoal? Relógio. É, porque depende do mostrador. Mas tem uma mais simples. Pessoal, um semáforo. Ele tem três estados e o próximo estado depende do anterior? Sim, né? Não é verdade? Depende do anterior. Perfeito? O próximo estado só vai ser o amarelo se ele tiver vindo do verde, porque é uma sequência. O próximo só vai ser vermelho se o anterior for amarelo. O próximo só vai ser verde se o anterior for vermelho e assim por diante. Perfeito, Ló? Estou falando um semáforo simples. Está certo? Aí deixa eu perguntar alguma coisa. Né? Vou ser um semáforo simples. Do verde. Eu preciso verificar uma entrada para saber que depois vai para o amarelo? Não, né? O Gabriel está perguntando se travou. Vocês estão me escutando, gente? Está ok por aí? O Valfrido, principalmente, que é quem está gravando, pelo amor de Deus. Está escutando? Pronto. Voltando. Além disso, a transição do semáforo não depende de uma entrada. Se você está no verde, o seguinte sempre vai ser o amarelo. Se você está no amarelo, o seguinte sempre vai ser o vermelho. Se você está no vermelho, o seguinte sempre vai ser o verde. Então, é um caso que junta esses dois exemplos que eu dei. Pronto. A única forma de transição, a única coisa que marca a transição é o clock puro e simples. Será que vocês são capazes de fazer essa máquina de estado? Vamos ver como é que ficaria o diagrama. Eu tenho verde, opa, verde, o estado verde, o estado amarelo, semáforo, Gabriel. Acho que isso aqui não tem mais simples. O nome é semáforo. Amarelo. E o vermelho. Tudo bem? Então, o que é que acontece? A gente sabe que sempre quando eu estou no verde, o estado seguinte será o amarelo. E eu só tenho essa opção, não tenho outra opção. Perfeito? Então, a única coisa que marca essa transição aqui é o clock, que é definido lá por um tempo que o sinal vai ficar verde. se eu estou no amarelo, eu sei que o próximo é o vermelho. A única coisa que marca essa transição aqui é o clock. Se eu estou no vermelho, eu sei que o próximo vai ser o verde. A única coisa que marca essa transição aqui é o clock. é por isso que eu não tenho a indicação da entrada aqui, as informações da entrada aqui. porque a entrada não faz diferença. Perfeito? É um sistema que não tem esse input. O próximo estado, o próximo estado só depende do estado anterior. Perfeito? Esse exemplo aqui que eu estou citando para vocês, assim como esse, é um que eu me beneficio se a saída eu fizer igual ao estado. Ou não? Se eu fizer uma saída também verde, amarelo e vermelho, é justamente o LED que ele vai ligar lá no farol, no semáforo. Ou não? Vocês estão compreendendo? Pela característica da aplicação, mais vale a pena eu usar três variáveis, uma variável de saída associada a cada uma das colorações da lâmpada lá do que associado a uma outra coisa. E dessa forma, o Z vai ser igual ao próprio estado. Não é isso? E como eu sei que o semáforo tem que ser três, eu não posso dar uma combinação binária dessa saída, eu tenho que acender a luz amarela, eu tenho que acender a luz vermelha, eu tenho que acender a luz verde, não é isso? Não vale a pena eu usar duas variáveis binárias para representar os três estados. Eu tenho uma variável para cada uma delas. Eu tenho uma lâmpada no semáforo para cada uma delas. Faz sentido isso, pessoal? É da característica da lei de trânsito ter isso daí. Beleza? Então, eu posso dizer que a saída de cada um deles aqui, quando ele colocou, a saída, que é o que ia ter a barra, barra, é o próprio estado. Colocaria aqui, barra amarelo, colocaria aqui, barra vermelho, colocaria aqui, barra verde. Perfeito? Ou eu posso indicar que a saída, na definição do problema, que a saída é o próprio estado e deixar só essa transição dessa forma. Avisando antes, fazendo a tabela, a saída é o próprio estado. Como o caso do flip-flop, esse caso aqui. A saída sempre é o próprio estado. Sempre quando eu estou indo para esse estado aqui, a saída é 1. Beleza? Sempre quando eu estou indo para esse estado aqui, a saída é 0. Perfeito? Como é que eu implemento essa tabela aqui, pessoal? Alguma ideia? Pronto. Aí, ó. O Valfredo colocou. Vou colocar 2 bits para a entrada não, Valfredo. A gente já viu que isso aqui não tem entrada para o estado e para a saída. Não é isso? Note. De forma regular, a gente ia fazer isso, mas a característica do semáforo ia precisar de uma outra placa de interface desse código binário para acender as três luzes. Então, para esse problema em específico, isso quem diz é o problema, mais vale a pena eu ter três variáveis de estado. O S verde, opa, o S verde, o S amarelo e o S vermelho. Da mesma forma, eu tenho três saídas, né? Z, que vai ser igual o Z verde, que é justamente o fio que vai ligar a luz verde lá, que vai ser igual ao Z amarelo, o fio que vai ligar a luz amarelo e que vai ser igual ao Z vermelho. Dessa forma, sempre quando eu estiver no estado verde, se eu fiz a transição para o estado verde, ele já vai ligar direto a saída verde. Entendeu? Veja bem, com três variáveis eu posso ter muito mais possibilidades, mas pela estrutura do hardware desse sistema, fica melhor projetar dessa forma. O que é que eu estou passando aqui para vocês? Nem sempre a forma canônica, essa receita de bolo seguida pela forma canônica é a melhor solução. Alguns problemas vão exigir que você analise a característica do hardware. É isso que eu estou querendo aqui para vocês. Está fazendo sentido mais ou menos, pessoal? Então, vamos fazer uma tabela para esse aqui? Eu quero fazer uma tabela. Quem vai conter nessa tabela? O que é que tem na nossa tabela aqui, de transição de estados? Nessa nossa tabela de forma regular eu tenho o estado atual, as múltiplas opções do estado atual e a entrada. E aqui eu vou ter o próximo estado e a saída, não é isso? Eu já vi lá que eu estou fazendo a saída igual ao estado, né? Sempre. Nesse caso aqui não, no caso lá do semáforo. Nem preciso me preocupar. Perfeito? E essa coluna aqui da entrada? Quantas colunas vão ter essa nossa tabela lá? Pronto. Se não tem entrada, como o Grava foi pronto. Uma coluna. Por quê? Desse estado aqui eu vou poder fazer a transição apenas para um único específico estado. Independente dessa variável de entrada. Porque na verdade eu não tenho. Como é que ficaria essa tabela? Essa tabela ficaria assim, pessoal. Veja só. No estado atual, eu tenho três variáveis, né? S verde amarelo vermelho. Perfeito? Quais são os possíveis estados que ele pode assumir? Hein, pessoal? Quais os possíveis estados que ele pode assumir? Pronto. Verde, amarelo, vermelho. Então, se eu estou no estado verde, o bit do estado verde está aceso, que ele está no estado verde, os outros dois vão estar apagados, né? Então, ó, os possíveis estados que eu posso ter é 1, 0, 0. O que significa isso aqui? Eu estou no verde, né? O bit do verde aceso, do amarelo, do vermelho, tem que estar apagado. Se eu estou no amarelo, é 0, 1, 0. O bit do amarelo aceso, dos outros dois apagado. Pronto, vocês já pegaram, o Valdemir já pegou o bisu aí. E do vermelho? 0, 0, 1. Aqui, quem eu vou ter? O próximo estado, que é igual também à saída, né? Que a gente já definiu. eu puxo um fio direto do bit do estado para aquele LED lá do sinal. Perfeito? Então, se eu estou no estado amarelo, ou, perdão, se eu estou no estado verde, que é esse primeiro estado aqui, obrigatoriamente, eu vou para quem, pessoal? Se eu estou no estado verde, se eu estou nesse aqui, o seguinte, quem é? Amarelo. Então, o próximo aqui vai ser quem? O próximo estado. Pronto, já começaram. 0, 1, 0, não é isso? Se eu estou no amarelo, o próximo estado vai ser quem? Vermelho, 0, 0, 1. Se eu estou no vermelho, o próximo estado é quem? Verde, 1, 0, 0. Perfeito? E a minha saída? A minha saída sempre vai ser igual à entrada. Assim como foi nesse caso aqui, o bit é ligado direto lá no LED do semáforo. Então, é simplesmente uma cópia carbono dessa informação aqui. Naquele nosso, naquele nosso diagrama, para esse caso aqui, o C2, ele não existe. eu ligo direto a saída Z nos bits de S. Ficou claro? Então, para resolver essa máquina aqui, basta resolver esse diagrama aqui, que depende só do estado anterior. Olha aí que máquina simples de fazer. Ficou claro, galera? Pergunta. Quantos flip-flops eu vou precisar para implementar essa máquina? Cadê a danada da máquina? Quantos flip-flops eu vou precisar para implementar essa máquina? Não. 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 Hein, pessoal? São três estados, mas, devido à característica de hardware, eu não utilizei a quantidade mínima de variáveis de estado. Eu peguei uma variável para cada estado. Tenho três bits de estados aqui. Então, como eu sei que os flip-flops estão associados aos estados, aqui, flip-flop está associado ao estado, flip-flop está associado às variáveis de estado, eu vou precisar de três flip-flops. Ah, sempre que eu tiver três estados, é três flip-flops? Não. A gente já resolveu casos que a gente utilizava só duas variáveis de estado. Esse caso, devido ao hardware, ele impôs as variáveis de estado. Vocês estão conseguindo perceber isso? Então, vou usar três flip-flops por causa disso. Tudo bem? Ficou claro, galera? De novo, aqui não tem matéria nova, eu estou só praticando exercícios com vocês. Tá certo? Esse exercício, você tem que fazer uma análise do exercício para resolvê-lo. Perfeito? Eu não dou só a tabelinha para você, você está criando uma solução real, baseada no que tem lá. Tranquilo? Então, vou precisar de três flip-flops. A gente já aprendeu aqui, eu posso utilizar JK, SR, D, UT. Escolha um flip-flop aí para a gente fazer esse exercício. O D, JK, o T, eita, ali, vou pegar quem falou primeiro. O Valdemir falou o D. O D é o mais fácil porque eu já pego daqui direto, né? Não é isso? Essas células aqui, ó, do próximo estado, vão ser o SVD, SAM e o SVM de T mais 1, né? Aqui é o S de T mais 1, é o próximo estado, né? Cada um desses S aqui, os três, né? Quando eu for preencher o S do verde, eu pego esse bit. Quando eu for preencher o S do amarelo, eu pego esse bit. E o do vermelho, eu pego esse. Perfeito? Então, vamos lá. Escolham um dos três bits para eu fazer aqui. Verde, amarelo ou vermelho? O verde, o verde primeiro. Então, quantas variáveis vai ter nesse mapa cá aqui do verde? Hein, pessoal? Quantas variáveis vai ter nesse mapa cá? Três, né? só depende dessas três variáveis aqui. Perfeito? Então, ele vai depender, as variáveis serão do S verde de T. Amarelo de T, vermelho de T. Perfeito? E aqui a gente vai projetar o S verde de T mais um. Perfeito? Então, aqui só tem duas possibilidades, aqui tem quatro, normal. O Gabriel falou, se tivesse duas variáveis, seria um mapa cá de cinco variáveis? Se o meu estado tivesse duas variáveis, seria um mapa cá de duas variáveis, que só depende do estado. Perfeito? É a saída que depende do estado, não é o estado que depende da saída, Gabriel. Ó, é a saída que depende do estado. Perfeito? Não é o estado que depende da saída. Mas eu teria que ter um outro circuito para interfaciar essas duas variáveis de estado com os LEDs que vão estar ligados lá no rádio e no semáforo. Perfeito? Vamos lá, galera. Me dê essa informação aqui, ó. Quem é esse primeiro aqui, ó? Aqui é zero, né? Aqui é um. Zero, zero. Zero, um. Quem é essa informação aqui, ó? O zero, zero, zero. Hein, galera? Todo mundo concorda com o Thaleson, pessoal? O zero, zero, zero. É don't care. Por quê? Uma vez que a gente optou por ter cada estado uma variável ativada representando o LED que está aceso lá no sinal, eu não tenho nenhum com todos eles apagados. É a definição que adotamos. Então, aqui é don't care. O zero, zero, um. Onde é que está essa informação aqui, ó? É um. Opa, o zero, zero, um. Eu vou pegar esse um aqui. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o verde, né? Que é o primeiro que aparece na sequência. Um. O zero, um, zero. Qual a informação, galera? O zero, um, zero. Vou pegar o zero. Perfeito? E o zero, um e um. Quem vai ser, pessoal? Essa informação aqui que vai ser? Exatamente. De novo. Don't care. Perfeito? Joia? Essa linha aqui de baixo. Quem vai ser, então? Zero. Beleza. O zero, zero, um. Quem vai ser aqui? Don't care. Esse cara aqui, don't care. E esse cara aqui, don't care. Perfeito? O resto é pronto. O resto é don't care. Aí está manso, né? Tem uma quadra. Perfeito? Quem é a expressão dessa quadra? Hein, pessoal? SVM de T. Perfeito? Então, o S verde de T mais 1 é igual a S VM de T. Tudo bem? Gente, vou pedir uma opinião aqui para vocês, né? O meu aqui são 15 e 32. A gente teve as nossas duas horas de reposição que equivale a uma aula. Tá certo? A gente tem mais outras duas aulas para repor. São relativos da semana que vem. Vai ter reunião de conselho de campus e a visita do reitor ao nosso campus. Eu vou precisar me ausentar para apresentar o curso de engenharia elétrica. Podemos dar mais uma hora de aula para que na semana que vem a gente tenha apenas mais uma aula e meia? O que é que vocês acham? A gente termina esse exercício. Galera, tem aula de circuitos. Mais meia hora. Está parecendo as locadoras de videogame, né? Tem aula de circuitos. Tem aula. Tem aula também. Se a grande maioria precisa sair, gente, não vale a pena também ficar falando só para uma ou duas pessoas. Eu vou encerrar por aqui. E o que é que eu peço para vocês? Façam esse circuito aqui, ó. Tá certo? Façam esse circuito aqui dessa máquina e na aula que vem também conhecida como segunda-feira a gente corrige. Não, Gabriel. O de amanhã eu pedi para que a gente pudesse adiar de forma que eu consiga resolver essa questão da gravação. Professor, põe no curso de novo o link do Drive para eu postar essa aula. Pronto. Eu vou providenciar para você. Eu compartilho a pasta e aí você posta lá. Pode ser? Pode ser. Pronto. Tá, Jair, Valfeito? Eu agradeço mais uma vez, tá? E aí, gente, segunda-feira a gente retorna aqui. Segunda-feira o melhor horário para vocês qual é, galera? Para mim 15h30 ou de noite? Antes disso, estou ocupado. Para mim, tanto faz. O resto é da galera. William, seria... A gente só deu uma aula aqui. São 15h30 agora, viu? Seria uma aula e meia não. Então, faltam mais duas aulas. Ou a gente faz rodada dupla na segunda-feira ou na segunda e na terça-feira. Eu vou parar logo a gravação porque, como a gente já está decidindo, a gente sabe que vai ser só uma aula hoje. Pronto. A gente volta no grupo.